Oi, as pessoas me quebram. Não fazemos essa coisa? O que é que vocês viram? Ótimo, é. O que é que vocês viram? Pode, pode, é que vocês viram, pode... Pode ser que eles... Pode ser que vocês viram, ou você viram. Mas... Mas a gente vai vir aqui. O que é que vocês viram? É o que vocês viram? O que vocês viram? Obrigado.